Quando comecei, passava mó dificuldade E lá em casa, era fora de realidade É revoltante, eu sei, senti o gosto do veneno Até meus treze anos de idade, não tinha banheiro E lá em casa, as paredes eram de madeira Lembro como fosse agora, quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer, e a barriga vazia Acho que posso conseguir Aguentar por mais algum dia, mas amanhã eu vou pra escola Como na merenda, sábado e domingo é difícil Mas a gente aguenta, mas a fome não é nada Em relação a principal, nunca entendi por que Nunca tive a família normal, minha mãe e meu pai trabalhando Eu e meu irmão na escola, minha irmã mais velha na faculdade Mas a vida é foda, tudo ao contrário Meu destino aconteceu, mas entreguei tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui, passando adiante Cantando minha história Pra quem gosta de funk Muito obrigado, atenção de todos vocês O resto dessa história, venho cantar outra vez Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim, e disso me orgulho Levo no peso, as cicatrizes do preconceito Quem não é médio pede, quem é, dá meu respeito Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim, e disso me orgulho Levo no peso, as cicatrizes do preconceito Sei de quem não é médio pede, quem é, dá meu respeito Eu sou vencedor na porra do bagulho E aí E aí E aí Amém.